Fala galera, apaixonados por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, temos um vídeo novo e especial de uma pick-up que nunca veio para o Brasil, ela é de 1981 e é da Scala 1x43, é uma bela miniatura e vocês vão estar acompanhando neste belo vídeo. Muito obrigado galera, a todos os novos inscritos e aos que já estão há um bom tempo no canal, os raízes, pelos likes, compartilhamentos, comentários, que é muito importante para o engajamento do canal. Obrigado por tudo, espero que vocês estejam curtindo o canal, visite a nossa playlist, tem bastante coisa bacana para você estar curtindo e tendo um belo entretenimento. Temos, para vocês que são novos, dá para ver a evolução do canal, que é muito bacana, assistir os primeiros vídeos aí em diante, graças a Deus que as coisas evoluem, porque é meio zoadinho o começo aí, mas é normal né galera, tudo começo, quando a gente não tem experiência, é um pouco assim, amador vamos colocar, e a gente vai melhorando, vai enfim, virando profissionário, então faz um belo tour aí no canal, tem bastante coisas legais, fora vídeos icônicos né, com ferrorama, helicóptero de controle remoto, coisas bacanas aí, escondidas, ocultas neste canal, principalmente contas de carros aí, tem até no sambódromo de São Paulo, tem muita coisa bacana aí, tá bom meus queridos, fiquem com esse belo vídeo, obrigado a todos, e até o próximo, tchau tchau, fui! Tchau! Tchau! Meus queridos, trouxemos esta bela novidade para vocês, uma picape, como vocês viram aí na descrição, nunca veio para o Brasil, será que ela ia vender bem? Não sei viu, talvez de época, eu acho que venderia, tanto que a traseira dela, vocês vão olhar daqui a pouco, o farol lembra até muito da D20, olha eu acho que tivesse, trazer, trago ela né, para o Brasil seria, de bom agrado viu, só essa frente de gol assim, não sei se pegaria né, mas a traseira dela é bem bacana, e ela seria mais ou menos, acho que do tamanho da Toro, por aí, ela não seria nem de grande porte, nem de pequeno porte, estaria ali mediana, ela vem nessa caixinha acoplada, a qual a maioria já sabe né, que é para colecionador, maior aí de 14 anos né, de 14 anos em diante, e aqui tem os dados dela ó, uma picape da Volkswagen de 1981, CAD, se eu não me engano é esse o nome dela, 78 cavalos, 5 marchas, ela foi fabricada de 1979 a 1996, é rapaziada, é isso aí, esta picapinha que não veio para o Brasil, vamos dar uma olhadinha nela, em detalhes, com vocês, olha, olha a traseira dela galera, esse farol, meus, 100% D20 né, vamos combinar, é o mesmo farol do D20, não tem para onde fugir, é escrito Volkswagen, olha que bacana, agora essa rodinha dela mata hein, hum, fica legal em uma picape né, mas de época era assim, olha a caçamba que bacana galera, por dentro da bege, apareceu um meio verdeada né, amarelada, sei lá, um verde limão, não sei, detalhinho aqui, lembrando uma antena, olha a calotinha até que é bacana né, a frente dela, fica muito escura, desenho tudo em preto né, aqui lembra muito o golzinho né, não tem jeito, tá aqui de combustível, vamos ver a parte de trás, olha lá, ela é da escala 1 por 43 tá pessoal, ela é daquela coleção da Volkswagen né, Volkswagen Collection, ó que legal, vocês viram aqui o stepinho, ó mandaram bem hein, fizeram né, formato do step, tudo direitinho, e aproveitaram para colocar o parafuso aqui, aqui o escapamento cromadinho, olha, caprichar aqui na parte, né, né, debaixo da picape, porque geralmente os caras não capricham não, desenho do pneu que bacana, rapaziada, caprichar hein, ó, ó até furadinho o cano, gente, muito bem detalhado, legal né, por dentro não dá para ver muita coisa, mas com certeza é o painel de gol né, sem dúvida em relação a isso, só pelo estilo, ela seria um pouquinho maior que essa veira, eu acho que seria isso aí, a caçamba aqui ó, se for já ela é bem larga né, não dá para ser uma picape menorzinha não, ó, lembra um pouco aquelas Toyotas antigas né, caçambão, mas é isso aí galera, vimos essa bela picape, muito bem desenhada né, legal para caramba, eu gostei, a gente tem a parte traseira aqui, nossa lembra muito, muito uma D20 né pessoal, vamos combinar, é uma traseira aí né, os faróis de D20, mas muito bonita por sinal, é isso aí meus queridos, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, tchau tchau, fui!